E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, eu tô aqui com o meu Chrome aqui da Deep Web de qualidade altamente duvidosa Porque hoje eu queria trazer um vídeo diferente, né, com uma pecada mais webcam, vídeo... Enfim, não se acostumem com isso porque, né, não gosto muito de aparecer Mas, enfim, sempre que possível eu vou fazer um vídeo nesse estilo porque eu acho interessante pra alguns tópicos, né E hoje a gente vai falar sobre o Atena V4 Maicon, o que diabos é o Atena, né? Pera aí que eu vou te mostrar Seguinte, pessoal, eu abri aqui o GitHub pra mostrar pra vocês melhor E o Atena, basicamente, é uma plataforma de desenvolvimento de jogos para o PlayStation 2, né Ela é uma criação do brasileiro Daniel Santos Sim, aquele mesmo do mod de GTA V para PS2 É outro projeto incrível O cara sempre contribui bastante pra esse cenário de desenvolvimento no PS2 E essa Atena é a criação dele Teve V2, V3 e agora está na V4 Projetos incríveis estão sendo feitos nela Como, por exemplo, o Cuphead de PS2 Que usufrui bastante, né, de cada melhoria que surge nessa engine Então vocês vêm aqui, ó Vocês podem ir lá no GitHub do projeto Tem as instruções aqui de como você pode executá-la e etc E começar a desenvolver nela, né Eles também tem um servidor no Discord Tudo isso você encontra no canal do Daniel Santos Beleza? O canal dele vai estar aqui na descrição E hoje eu queria ver esse vídeo aqui com vocês, ó Atena V4 Specular Lights Ou seja, é um novo esquema de luzes, né Em modelos 3D Essa é a demonstração Aí tem várias outras novidades Várias outras features, né Várias outras melhorias de desempenho E também vai ter várias outras melhorias que o Daniel vai seguir implementando Não é um projeto que vai chegar na versão final, né Vai estar sempre melhorando Então aqui é um vídeo que ele trouxe há 5 dias atrás E ele basicamente, ó Dá um panorama aqui pelo menu, né Da engine aqui, ó A interfacezinha dela Mas basicamente o que nos interessa é isso aqui, ó Essa é uma pequena demonstração De como a luz se comporta com esse objeto aqui, ó Agora tem uma interação bem mais interessante Com a luz nesse objeto, né Isso é interessante caso alguém queira desenvolver um projeto 3D Não vai ficar com esse ar de coisa meio pastel, né Meio sem uma luz realista E ao mesmo tempo isso foi implementado sem prejudicar o desempenho Não é algo que vai fazer o seu jogo rodar 2 FPS, né Isso é o mais interessante E o principal Então basicamente é um vídeo que demonstra isso tudo, né Aqui ó, vocês podem ver assim a luz e com a luz Bem interessante mesmo como o objeto lida com isso E vocês veem que não usa tanta memória RAM, né Pra fazer isso Isso é interessante também Não afoga o PS2 com o uso desnecessário de memória RAM Eu quis trazer isso porque às vezes Muita gente Ah, eu não vou acompanhar essa Zend Nem tudo mais, não é algo tão importante Mas um projeto como esse que tá aqui de fundo Do Cuphead de PS2 Usufrui totalmente disso, né Várias melhores de desempenho De uso de memória RAM Técnicas que a engine vai permitindo conforme vai sendo atualizada Tudo isso vai fazendo o projeto poder chegar onde ele quer, né Há um ano atrás, por exemplo Esse projeto do Cuphead de PS2 Você não imaginaria que ele poderia ir tão além Você falava, ah, ele vai ter um mapa ali Vai ter a primeira fase Mas não dá pra saber até onde vai, né Algo limitado O PS2 não é tão potente assim pra um fã, né Vejam essa diferença Uma empresa fazer um jogo como Cuphead pra PS2 Tendo recurso e todo o material pra isso Beleza, totalmente possível Agora o fã é mais complicado, né Porém, com essa engine, né Evoluindo cada vez mais que é o Atena Tem conseguido melhorar esse cenário E o Cuphead hoje em dia é um projeto que, cara Realmente ele pode chegar mais além, sabe Ele realmente pode ser um jogo completo pro PS2 Ter todas as fases, todos os inimigos E ser um jogo completo pro PS2 E isso é insano Claro que não vai ser igual a versão de PC Mas dá pra chegar próximo Inclusive, cara, eu tava conversando com um dos desenvolvedores do Cuphead Então ele falou uma coisa bem interessante, cara Ele comentou comigo que vai ser possível ter várias coisas ali Até uma interação com a versão de PC Por exemplo, um save de PC funcionar no PS2 E a versão de PS2 você poder converter pro PC, sabe Isso é muito interessante É uma prova que eles realmente querem deixar esse jogo completo E tem uma expectativa pra lançar uma demo Desse jogo jogável pra galera Até esse ano, tá Não é garantido, mas é uma expectativa que existe Tudo isso por conta das evoluções do Atena V4 Agora imagina Se essa engine continuar evoluindo Eu acredito que vai Porque o Daniel é um cara que manja muito E sempre que tem tempo tá trabalhando nela Imagina, cara Esse prazo pode ser encurtado O projeto pode, né Evoluir ainda mais E de maneira ainda mais otimizada Isso é muito, muito incrível Então a mensagem do vídeo de hoje é Deixa o seu like, caso a gente não tenha deixado Eu esqueci de comentar isso no começo do vídeo Mas enfim A mensagem do vídeo de hoje é É Peraí que eu esqueci a mensagem do vídeo de hoje Continuem acompanhando esse cenário das engines Se hoje tem projetos como Minecraft de PS2 Cuphead de PS2 É por conta dessas engines Então tratem elas como tal, viu pessoal Elas merecem Principalmente o Atena V4 aí Que é uma engine de um BR, né Tem a Taira também Não vamos Na verdade, né Nem bom fazer essa ambivalência Porque a Taira também tem envolvimento de brasileiros E tem um projeto de um brasileiro, né Que é o Minecraft Enfim Enfim Então sigam acompanhando Passem lá no canal do Daniel Prestigiem o trabalho dele E lembrando que tem um servidor aqui do canal, tá pessoal O link vai estar aqui no comentário fixado E na descrição O objetivo de reunir uma fã do de PS2 Você pode tirar suas dúvidas sobre o console Você pode trocar ideia com a galera Trocar conhecimentos Enfim Fiquem à vontade Então é isso Muito obrigado pela sua audiência de sempre Eu vou ficando por aqui Foi um vídeo mais solto Mais viajado ali Várias nuances Mas espero que vocês tenham gostado E entendido a mensagem principal E deixem nos comentários o que achou Tá galera Forte abraço Muito obrigado pela audiência E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau